É um tal de falar que berinjela amarga, que berinjela é ruim, que berinjela tem consistência ruim. Agora, uma pergunta. Você sabe realmente uma receita incrível com berinjela? Então vem comigo que hoje eu vou te ensinar 5. Meu Deus, a Drika enlouqueceu! 5 receitas em um vídeo só. Sim, sabe por quê? Porque a gente completou 5 anos de canal esse ano e eu esqueci de comemorar. Como pode? Esqueci não! Ainda não acabou o ano e justamente por isso a gente hoje vai fazer então esse vídeo de 5 receitas com ingredientes só. Mas não para por aí, a comemoração vai se estender por 5 vídeos. Então já aproveita e já comenta aqui embaixo pra mim qual é o ingrediente que você quer ver eu fazendo 5 vezes, 5 receitas diferentes com ele. Abobrinha, berinjela, chuchu, vagem, tofu... Escreve aqui embaixo o que você quer. Mas antes disso, deixa eu começar me apresentando. Eu sou Drika Avelar, sou chefe e criadora de conteúdo pra cá, pro YouTube e também pra um canal que eu tenho lá no Instagram. Se você não me segue ainda, tá perdendo conteúdo. Então bora pras receitas agora porque são 5 receitas. Vamos começar pela mais fácil, clássica, baba ganoushi. Gente, muito, muito fácil. Essa você pode pegar uma berinjela que já está meio velhinha assim, uma que está meio enrugadinha já na sua cozinha. Pode pegar essa berinjela ali no canto da gaveta e faz um maravilhoso baba ganoushi. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar um papel alumínio e vai fazer duas camadinhas de papel alumínio. Vamos enrolar bem essa berinjela e aí colocar na boca do fogão. É muito, muito rápido. Assim ó, 5 minutos. Vai virando, né? Vira ela cada 2 minutinhos. E aí você vai vendo que vai saindo uma fumacinha de dentro do papel alumínio. Quando essa fumacinha começar aquele cheirinho de defumado maravilhoso e você apalpar toda a berinjela e ver que ela está toda molenga, está pronta. Está na hora de tirar. Coloca ela dentro de uma tigela, dentro de um bowl. Não encosta nela enquanto estiver quente. Espera ela esfriar. Segue o meu conselho. Quando ela esfria, a gente consegue mexer no papel alumínio, a gente consegue mexer nela. É muito mais fácil. Tira esse papel alumínio. E aí assim, você pode descascar ela direto, né? E ir tirando a casca aqui. Ou você pode fazer desse jeito que eu vou te ensinar aqui, que eu acho que é mais fácil. Eu corto ela na metade e aí depois eu venho com uma colher e vou tirando. Porque desse jeito eu garanto que não vem nenhuma partezinha de casca. Porque a casca, essa casca que foi queimada na boca do fogão, ela é um pouquinho amarga. Então se você deixar, ela realmente vai amargar um pouquinho o seu baba ganoush. Mas se você fizer desse jeito que eu estou te falando, tirando com uma colherzinha assim, ele já sai um patê praticamente, né? Já sai perfeita. E aí agora como é que a gente tempera isso aqui? A gente vai colocar uma colher... Essa minha berinjela não era muito grande, né? Então a gente vai colocar uma colher de sopa meia cheia, não muito cheia, de tahine. Suco de meio limão, sal. E aí, meu amor, é só isso. Vai mexendo, vai mexendo. Olha a cremosidade que tem esse baba ganoush. Pelo amor de Deus, isso é uma das melhores invenções da vida. Eu não sei quem inventou isso aqui, mas... É muito, muito maravilhoso. E essa pastinha aqui, baba ganoush, tem muita gente que se engana. Achando que só dá pra comer com pão. E na verdade não, você pode fazer isso aqui como um molho de salada também, sabe? Você pode colocar ela pra trazer cremosidade pra sua salada. Uma berinjela defumada maravilhosa. Coloca num potinho, né? Coloca aí bastante azeite por cima. E aí, um pouquinho de salsinha, que combina muito. E meu amor, seja feliz, né? Duvido, duvido que você, sabe, sirva isso aqui. Que a pessoa não goste, porque é impossível. É tipo, impossível uma pessoa não gostar de baba ganoush. Sério, assim, ó. Eu como de colherada. Uhum. Eu amo muito. Muito, muito, muito. Agora vamos para a nossa segunda receita. Que é com berinjela crua. O quê, Drica? Sim, berinjela crua é possível comer. Não é crua, na verdade. Ela é cruzinhada. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai pegar aqui uma berinjela. Dessa vez a gente precisa de uma berinjela que esteja mais firminha, tá? Mais novinha. Se você tiver uma muito molenga, talvez você não consiga fazer as fatias. Então o que você vai fazer? Pega um descascador de legumes. A gente tira aquela tampinha da berinjela por cima. Pega um descascador de legumes e começa a descascar ela inteira. O importante é você fazer ela sem casca. Porque a casca pode ficar um pouquinho fibrosa nisso que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma conserva de berinjela crua. Então a casca pode ficar um pouco fibrosa e difícil de morder. Então é melhor fazer sem a casca. E aí a gente vai fazer o quê? Vamos fazer lâminas com essa berinjela. Você pode fazer com o seu descascador de legumes ou com uma faca. Tanto faz. Eu vou fazer aqui no começo com o descascador de legumes. Passando em volta nessa parte que não tem semente. Principalmente que é mais fácil com o descascador. Na hora que você chega na parte da semente ele começa a dar uma falhada. Porque ele não consegue fazer lâminas perfeitas. E aí nessa hora é que geralmente eu uso a faca. Tenta fazer a fatia mais fina que você conseguir. Mas com a faca não é igual com o descascador. Tá tudo certo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai temperar essa galera toda com sal. Com bastante sal. Com sal abundante. E aí a gente vai pegar aquela gradinha. Que vocês já conhecem. Aqui do canal que é minha coringa. E aí em cima dessa gradinha a gente vai começar a colocar aqui. As nossas lâminas de berinjela. Por quê? Porque ela vai começar a chorar. E vai tirar o excesso de água dessa berinjela. Deixa ela chorando. Mais ou menos uns 10 minutinhos. E aí depois disso você vê que ela mudou totalmente de textura. Mesmo aquelas que estavam mais grossinhas. Elas já estão bem mais fininhas. Agora você vai pegar um pano de prato. Ou um papel toalha pode ser também. Eu prefiro usar um pano de prato do que gerar mais lixo pro planeta. Então eu pego um pano de prato. Mas pega um pano de prato que você não seja muito apegado. Que não é muito... Aquele super pano de prato bordado e tal. Porque ele vai ficar meio destruidinho. Essa água que sai da berinjela. Ela é meio marronzinha. Ela é meio escura. Então esse pano de prato pode acontecer de manchar. Tá bom? Então pega esse pano de prato. E aí agora você vai dar uma secadinha em cada uma dessas lâminas. Bom. Depois de secadinha em cada uma dessas lâminas. Já tá certo. Já tá perfeito. Já tá cruzida a nossa berinjela. A gente já pode fazer a conserva. Mas pra ela ficar mais bonitinha. Mais fofa. Mais delicadinha. Eu gosto de fazer uma terapia da berinjela. Que agora é mesmo uma terapia. A gente vai fazer em cada lâmina dessa. A gente vai fazer um rolinho. Vem com o seu dedinho. Com a ponta dos seus dedinhos. Com muita delicadeza. Fazendo o rolinho. É muito fácil fazer esse rolinho. Gente. Assim. Você pode fazer ele até recheado. Se você quiser colocar um tomatinho seco aqui dentro. Vai ficar incrível. Mas eu acho realmente que no produto final faz diferença. Sabe? Esse rolinho ele fica muito fofo na conserva final. Bom. A hora que você acaba de fazer todos os rolinhos. Pega um vidro. Né? Aqui eu tô pegando um vidro bem pequenininho. Porque eu tô fazendo uma berinjela só. Bem pequenininha. E aí eu vou colocar no fundo uma folha de manjericão. E o que traz mais sabor de manjericão. Que são aquelas florzinhas. Sabe aquelas florzinhas que ficam no pêndulo assim? No pé do manjericão. Aquelas florzinhas geralmente a gente tem que tirar. Então aproveita, tira e use em alguma receita. Porque elas são muito potentes de sabor. Então vou colocar aqui a florzinha do manjericão. E aí eu vou começar a colocar todos os rolinhos aqui dentro. E que fofes. Coloca mais uma folhinha de manjericão. Se você quiser trazer mais perfume de manjericão. E aí agora a gente vai fazer o que? A gente vai cobrir todos esses rolinhos fofes com azeite. Coloca azeite até todos estarem realmente submersos no azeite. Nossa, mas vai muito azeite. Meu amor, quando acabar essa conserva. Você vai usar esse azeite super perfumado. Em qualquer receita que você quiser. Você vai usar pra uma salada que vai tá muito maravilhosa. Ele tá perfumado com manjericão e berinjela. Fala a verdade. E aí eu vou experimentar, né? Um rolinho. O ideal é que essa berinjela fique, essa conserva de berinjela. Fique pelo menos uns dois dias fora da geladeira. Pra ela pegar bastante esse sabor do manjericão. Mas eu quero mostrar pra vocês que é possível comer. Que é maravilhoso. Então aqui estamos nós. Hum, amo. Essa berinjela, ela é o que? Ela é chique. Você pode servir ela como um aperitivo. Numa mesa de frios, assim. Fica incrível. Ou você pode também colocar esses rolinhos dentro de uma salada. E assim, ela tem um sabor totalmente diferente. Então, quem torce o nariz pra berinjela, ela tem uma consistência também totalmente diferente. Então, quem torce o nariz pra berinjela, acho que não vai conseguir identificar que é berinjela. Bom, próxima receita. Agora, então, a gente vai fazer essa aqui, que é mais um aperitivo, então. Que é essa berinjela aqui, ó. Crocante. Crocante. Então, a gente vai pegar aqui uma berinjela. E aí, a gente vai fazer como? A gente vai cortar, então, ela em tirinhas. São tirinhas bem fininhas, assim. Tenta deixar as tiras mais finas que você conseguir. E aí, a gente, então, agora vai temperar. Eu vou temperar aqui com sal e páprica. Eu tô usando páprica doce. Mas daí, você escolhe o que você quer usar na sua casa pra temperar ela. Aí, você coloca um pouquinho de sal e um pouquinho de azeite. Agora, a gente vai pegar uma assadeira. Pode ser uma assadeira, se você tiver, uma assadeira antiaderente é o melhor. Mas, no caso aqui, nós não temos. Então, vai ser nessa aqui mesmo. E aí, você vai colocar uma tirinha do lado da outra. Tenta deixá-las espaçadinhas. Não deixá-las muito amultuadas. Isso não vai ficar mais difícil nesse processo. Agora, você vai pegar o forno bem, bem alto. Bomba esse forno. Tipo, 200 graus. E coloca a berinjela lá dentro. 15 minutos. Tira. Vira todos esses pedacinhos, né? Todos esses palitinhos de berinjela. E aí, taca lá dentro de novo. Mais 15 minutinhos. E aí, pronto, bebê. Ela já está pronta. Agora, vamos fazer um molhinho pra gente botar aqui embaixo, assim, né? Pra ficar bem bonitinho. Pra pessoa, quando for pegar aqui a berinjela, ela também pegar o molhinho junto, né? A gente vai colocar aqui, gente, meio limão e um pouquinho de tahine. Só. Coloca isso. E mexe bastante com um pouquinho de sal. Mistura bastante. E pronto. Coloca aqui embaixo do seu copinho. E aí, você vem, então, com os palitinhos de berinjela e bota em cima. Aqui está. E eu sou suspeita pra falar. Eu gosto muito de berinjela. Gosto desse tom que a páprica traz, meio que de defumado. Junto com esse sabor de forno de berinjela. E aí, pega aqui e coloca mais um limão e tahine. Tipo, me apaixono. Mas, de novo, é uma dessas receitas que você vai enganar aquele cara que torce o nariz pra berinjela. Com certeza. Até porque ela tá vermelha. A pessoa vai olhar e fala, nossa, mas o que que é isso? Berinjela. Muito boa. Muito bem. Quarta receita agora. Uma berinjela recheada. Por quê? Porque nossas avós faziam aquela berinjela recheada com carne moída. Me dá um pouquinho de saudade. Vamos combinar que dá saudade de comer essa berinjela recheada com carne moída. Você pode fazer com carne moída de soja, tá tudo bem. Mas, aqui, a gente vai fazer de um outro jeito. Eu gosto de colocar... Primeiro, a gente vai pegar a berinjela. Pega uma berinjela bem grandona, tá? Essa escolhe uma berinjela gorda, assim, né? Aí, a gente vai, então, cortar ela na metade. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar uma faquinha, bem pequenininha. E vamos desenhar, assim, uma gota dentro da berinjela. A gente vai, então, agora vir com uma colher e tirar esse recheio, né? Essa gota. A gente vai tirar essa berinjela dali de dentro e ela ficou uma canoinha. Agora, a gente vai fazer o quê? Vamos pegar essa berinjela de dentro, que a gente tirou. Vamos cortar ela em cubinhos, porque ela vai, também, entrar nesse recheio. Eu gosto de colocar tofu defumado. Eu acho que o sabor de defumado combina muito com berinjela. Então, eu vou cortar aqui um pedacinho de tofu defumado, de white tofu defumado. Vou cortar em cubinhos bem pequenininhos e vamos dar uma grelhadinha nesse tofu defumado, pra ele ficar bem gostosinho, bem tipo bacon mesmo. Então, coloca numa frigideira um fiozinho de azeite, coloca o tofu, dá uma douradinha ali nele até ele ficar bem crocantezinho. E aí, junta com a berinjela picadinha em cubos que a gente vai colocar dentro do recheio também. Agora, a gente vai colocar, aproveitando que a frigideira já tá quente, vamos colocar aqui, também, uma cebola, deixar ela ficar bem douradinha. Aí, depois, a gente coloca um dentinho de alho, deixa ele dar uma douradinha com essa galera também, e mistura lá, naquele potinho do recheio. Agora, nesse potinho do recheio, ainda, o que que eu vou colocar? Então, vamos colocar aqui, também, mais uma colher de sopa de tahine. Tahine, gente, é uma pasta de gergelim, né? Eu já ensinei vocês a fazerem, se você quer, não assistiu esse vídeo ainda, ele tá aparecendo aqui, dá uma olhada, é um vídeo bem antigo aqui no canal, mas tem pra vender pronto também, e tahine é muito, muito maravilhoso, muito proteico, e é muito rico em cálcio também, gergelim é muito rico em cálcio. Salsinha, bem picadinha, e um tomate picado. Me explico, né? O que que acontece? Dentro da berinjela, tem que ter algum molhadinho, alguma suculência. Tudo que a gente colocou até agora, não é molhado, não é úmido. Então, a gente vai agora começar a trazer umidade, que é por isso que a gente colocou o tomate. E aí, a gente vai, então, misturar essa galera aqui agora, né? Temperar com sal. Muito bem. Agora, antes da gente colocar esse recheio dentro dessa berinjela, a gente precisa temperar ela. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui um pouquinho de azeite, um pincel, e aí vai passar esse pincel por toda a berinjela. Depois disso, a gente coloca uma petadinha de sal, e aí, dá uma massageada com a sua mão mesmo, ali essa berinjela, pra ela pegar todo esse temperinho. Faz isso com as duas partes, e agora sim, pode colocar o recheio. Capricha nesse recheio. Deixa ela bem grandona, bem gordona, bem... Tipo uma taça de sorvete. E aí, a gente vai, então, colocar dentro de uma assadeira, e vamos levar pro forno. Você vai deixar isso no forno por 30, 40 minutos, mais ou menos. Vai depender do seu forno, claro. Mas até você abrir o forno e ver que a galera lá em cima tá meio gratinadinha, e por baixo ela tá cozidinha. Apalpa a berinjela um pouquinho, e vê se ela tá toda molenguinha. E aí, gente, aqui está ela, né? Linda, formosa, suculenta, deliciosa. Isso aqui, olha, sinceramente, serve com qualquer coisa, assim. Com arroz e feijão, com macarrão. Já pensou? Tipo assim, ó, um espaguete por baixo. E essa berinjela aqui por cima, né? Espaguete cheio de molho de tomate. Você pode também colocar o molho de tomate, né, lá embaixo, né? Comer só com, sei lá, com qualquer coisa que você quiser comer. Ou quiser comer pura também. Maravilhosa, maravilhosa. Sem palavras. Lembrando que, dentro desse recheio, você pode colocar o que você quiser. Você pode colocar abobrinha, você pode colocar mais berinjela. Você pode colocar tomate, pimentão. O que você quiser. Eu só tô trazendo aqui algumas ideias, tá bom? E agora, é a minha receita predileta. É o jeito mais fácil, mais prático, mais rápido de fazer berinjela. E que dá pra comer como petisco, dá pra comer como prato principal, dá pra comer de tudo quanto é jeito. O que a gente vai fazer? Pegar uma berinjela, cortar ela em rodelas, rodelas mais ou menos grossas. E daí, dentro de cada rodela, né, junta duas rodelinhas ali e faz tirinhas. Agora, meu amor, frigideira bem quente. Essas tirinhas de berinjela vão pra frigideira com fiozinho de azeite. E aí, sem nada, não coloquei sal ainda. O que que acontece? Quando você virar ela, daí você vai colocar mais um fiozinho de azeite e nessa hora o sal. Mexe, 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 mexe. Pronto. Tá pronta. Não, berinjela, desse jeito aqui, grelhadinha, ela ainda é suculenta. Ela não fica muito molenga. É pra ela ficar um pouquinho rígida mesmo. Bom, faz isso com todos os pedacinhos que você tiver. E aí, meu amor, eu vou te ensinar uma finalização dessa berinjela que faz toda a diferença. A gente vai aproveitar essa frigideira quente e vamos colocar a pepita de girassol. Pode ser qualquer castanha que você quiser, tá bom? As que eu mais gosto de usar com a berinjela são a pepita de girassol e a castanha do Pará. Mas como o preço da castanha do Pará tá lá na China, a gente vai fazer com pepita de girassol que é R$29,90 o quilo, né? Então, dá uma torradinha nessa pepita de girassol com azeite e sal. Deixa ela ficar bem douradinha e aí joga por cima dessa berinjela. Ah, mas antes de jogar por cima dessa berinjela, coloca um pouquinho de limão, né? Umas gotinhas de limão que você já sabe por quê. E aí, meu amor, ó, com pepita de girassol. Ela fica muito, muito incrível, sério. Delícia! Da onde que o povo tira que berinjela amarga? Você acha de berinjela amarga? Comenta aqui embaixo nos comentários se alguma dessas receitas aqui que eu falei pra você, a berinjela amargou. Porque não é possível. Não consigo entender essa história da berinjela amarga, não. Pra mim, nunca amargou a berinjela. Mas, então, o que eu queria te dizer é que aqui no canal ainda tem mais muitas outras receitas de berinjela, né, meu amor? A gente já fez uma outra conserva de berinjela com a berinjela desfiada, uma conserva italiana. Eu vou deixar tudo aqui no final, tá? A gente tem moqueca de berinjela também. Então, assim, receitas maravilhosas com berinjela não faltam por aí. É só você dar uma chance, uma oportunidade pra essa mocinha linda. Hum, fofa! Eu amo muito, eu adoro muito. Me conta aqui embaixo se você gostou desse tipo de vídeo. O que mais você quer ver por aqui? Quais outras receitas, quais outros legumes você quer nesses vídeos top 5? Vão ser 5 vídeos nesse modelo. Cada um com 5 receitas pra comemorar 5 anos de canal. Yes! Então, meu amor, se você não é inscrito nesse canal ainda, eu não tô acreditando, né? Senta esse dedo aí nesse like agora. Se inscreve nesse botãozinho vermelho. E beijo. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus